Baby Buzz! Clica aqui pra se inscrever! Bom dia, peixinho! Oi, peixinho, meu peixinho Você quer comigo brincar? Oi, peixinho, meu peixinho Você tá com fome? Oi, mãezinha, minha mãezinha O meu peixinho não está bem Oi, filhinha, minha filhinha Não se preocupe, ele vai ficar bem Vamos pedir ao veterinário pra ajudar Oi, peixinho, meu peixinho De você eu vou cuidar Oi, peixinho, meu peixinho Eu vou ficar bem aqui, tá legal? Oi, peixinho, meu peixinho De você vamos cuidar Oi, peixinho, meu peixinho Vamos ficar bem aqui Oi, peixinho, meu peixinho Que bom que já voltou a brincar Oi, peixinho, meu peixinho Agora vamos brincar juntos Estamos felizes, muito felizes Porque o peixinho está melhor Estamos felizes, muito felizes Agora vamos brincar juntos Cuidaram muito bem do peixinho de vocês Ele parece ótimo agora O caminhão de bombeiro De que cor ele é Vermelho, ele é vermelho Vamos pintar de vermelho Pintar de vermelho Lá, 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 lá Vermelho, vermelho Caminhão de bombeiro vermelho Lá, 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 lá Um caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vida, caminhão de bombeiro vermelho O carro de polícia de que cor ele é? Azul, ele é azul Vamos pintar de azul Pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul É um carro de polícia azul Lá, 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 lá Um carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 capo de bolinho de azul Viva! O capo de bolinho de azul! E a ambulância de que cor ela é? Branca, branca, ela é branca Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Viva! Ambulância branca! Um monstro! E no final, um monstro pegou todo mundo! E aí? E aí, esse é o final! Agora eu vou dormir! Mimi, vem cá! Papai! Papai! Vem aqui rápido! Timmy, o que que houve? Oh papai, meu papaizinho, estou com medo demais! Consegue escutar, me diga onde está! É um monstro querendo nos assustar! Ei, meu filhinho, meu querido filhinho! O papai vai te proteger! Você pode ver, me diga o que é! Esse é um passarinho, papai! Oh mamãezinha, minha mamãezinha! Estou com medo demais! Consegue escutar, me diga onde está! É um monstro querendo nos assustar! Ei, meu filhinho, querido filhinho! A mamãe vai te proteger! Você pode ver, me diga o que é! Esse aqui é o meu ursinho, mamãe! Maninha, maninha, maninha! Oh maninha, minha maninha! Estou com medo demais! Consegue escutar, me diga onde está! É um monstro querendo nos assustar! Ei, meu maninho, querido maninho! A mamãe vai te proteger! Você pode ver, me diga o que é! Não tem nada aqui, maninha! Ahahahah! 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 Durma com ele! Não precisa mais ter medo! É, não estou mais com medo! Finalmente, o monstro arrumou suas coisas e começou uma nova viagem! Vai ver, o monstro está vindo pegar você! É mesmo, Mimi! Não se preocupe, eu estou aqui! Tá, 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 tá Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar O monstro tem uma barriga grande Bum, 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 bum E ele tem uma boca grande Tu, 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 tu Um monstrinho é muito legal Ah, vamos jogar! Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar Faça tudo o que eu fizer Faça tudo o que eu fizer Um monstrinho, um monstrinho Ah, vamos brincar! Agora é hora de ir pra cama Tu, 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 tu Boa noite, monstrinho Tu, 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 tu Boa noite, monstrinho Tu, 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 tu O monstrinho é muito legal Tu, 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 eu amo Ah! O monstro grande! Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama Está bem E não deixe seus brinquedos largados por aí Está bem O que é isso? Ei! São as minhas caixas mágicas Caixas mágicas? Sim! Vamos descobrir o que vai sair de dentro delas Legal! Olha que legal! É o caminhão de bombeiros! Que demais! Olha! É o caminhão! Puxa! É a ambulância! É o táxi! É o táxi! É o carro! Saíram tantos carros de dentro das caixas! Eu posso transformá-los em supercarros também! É mesmo? Olha! Puxa! Com a varinha vai transformar um caminhão chegando está! Caminhão de bombeiros! Os pneus vamos trocar! Agora você vai virar um supercarro já! Com a varinha vai transformar um caminhão chegando está! Oi, caminhão azul! Oi, caminhão azul! Os pneus vamos trocar! Agora você vai virar um supercarro já! Com a varinha vai transformar a ambulância que chegando está! Oi, ambulância! Os pneus vamos trocar! Os pneus vamos trocar! Agora você vai virar um supercarro já! Com a varinha vai transformar um táxi que chegando está! Oi, táxi amarelo! Os pneus vamos trocar! Agora você vai virar um supercarro já! Com a varinha vai transformar um carrinho que chegando está! Oi, carrinho verde! Os pneus vamos trocar! Agora você vai virar um supercarro já! Venham todos os supercarros! Uma corrida vamos apostar! Com pneus enormes! Mais rápido podem correr! Quem chegar primeiro a corrida vai vencer! Uh! 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 O carro verde ganhou o primeiro prêmio! A ambulância veio o segundo! E o caminhão de bombeiros veio o terceiro! Meus parabéns, carro verde! Uh! Você é um vencedor! Mamãe, o que está cozinhando? O pequeno Dino e eu estamos com fome! Eu estou fazendo panquecas, mas não estão prontas ainda Pode ir brincar com o pequeno Dino até eu terminar? Ei, Dino, você tá com fome igual a mim? Sim, estou! Vamos procurar um tesouro bem gostoso pra gente! Vamos, Dino! Bolinhas cor de rosa, o que será? Bala de morango, eu quero experimentar Não, 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 não é bola de morango É um comprimido, você não pode comer! Uma coisa brilhante, o que será? Um biscoitinho, eu quero experimentar Não, 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 é um biscoitinho Isso aí é uma moeda, larga aí sua cor, time! Um bloquinho vermelho, o que será? Um bolo gostoso, eu quero experimentar Não, 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 é um pedaço de bolo Você não pode botar um bloco de brinquedo na boca Palitos coloridos, o que será? Palitos de chocolate, eu quero experimentar Não, 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 é palito de chocolate Isso aí é justiça, time! Não, 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 isso não é coisa de comer Nunca coloque coisinhas na sua boca Não, 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 cuidado, por favor Tenha sempre muito cuidado antes de comer alguma coisa Hum, que cheiro bom! As panquecas estão prontas, vamos comer Espera, está muito quente Está quente! Venham, crianças, vamos fazer nossas próprias pizzas Ah, pequenos pizzaiões, estão prontos? Estamos! Juntos uma pizza, vamos fazer Colocamos marshmallows e balas O que mais você quer colocar? Calda! Palitos de queijo Uma grande bingala doce! Yummy, 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 eu quero comer Uma pizza, uma pizza, uma pizza Ela é doce? É salgada? É, 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 não, não, não Ficou ruim, ficou ruim, ficou bem ruim O papai gostou É mesmo? É claro! Viva! Juntos uma pizza, vamos fazer Colocamos batatinhas e pipoca Se eu colocar um pouco de molho, vai ficar melhor ainda Yummy, 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 eu quero comer Uma pizza, uma pizza, uma pizza Ah, não, é que foi o molho errado Juntos uma pizza, vamos fazer Colocamos leite e cereais Se eu colocar alguns limões, vai ficar melhor ainda Yummy, 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 eu quero comer Uma pizza, uma pizza, uma pizza Eca, 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 não, não, não Ficou ruim, ficou ruim, ficou bem ruim Ai, eu não gostei dessas pizzas Mas o papai gostou Não fiquem tristes Vamos fazer uma pizza deliciosa da próxima vez Vejam, eu trouxe muita comida Uau, donuts, sanduíches e pirulitos Puxa, eu quero comer um pouco agora Espero até a gente chegar no parque pro piquenique Vamos logo pra lá então, gente Vamos! Vamos! Um donut caiu no chão e agora sujo está Será que esse donut está bom para comer? Um donut saboroso, eu quero comer, quero comer Será que esse donut está bom para comer? É, vamos comer Não, cuidado, está muito sujo Um sanduíche caiu no chão e agora sujo está Será que o sanduíche está bom para comer? Um sanduíche saboroso, eu quero comer, quero comer Será que o sanduíche está bom para comer? Anda logo, come tudinho Tá bem Não, não coma! Um pirulito caiu no chão e agora sujo está Será que o pirulito está bom para comer? Um pirulito saboroso, eu quero comer, quero comer Será que o pirulito vai fazer minha barriga doer? Os germes entraram na sua barriga Ah não! Onde está o donut, o donut? Aqui está Onde está o sanduíche? Aqui está Onde está o pirulito, o pirulito? Minha barriga! Não devemos comer comida que caiu no chão Eu tô com dor de barriga! Quando a comida cai no chão Gemos do mal, entra o botão Não devemos comer comida que caiu no chão Quando a comida cai no chão Gemos do mal, entra o botão Não devemos comer comida que caiu no chão Essa não! Agora não posso comer meu pão com geleia Ah sim! Tem uma máquina que vende pão aqui bem pertinho Bem-vindo ao quiosque automático de pães Pode comprar vários pães deliciosos Puxa! Pães deliciosos! Por favor escolha Por favor escolha Escolha o sabor Aperte o botão E aguarde Eu quero geleia de morango Pegar o pão E passar a geleia Aqui está o seu pão Até mais! Ah não! Ah não! O meu pão Devolva o meu pão Por favor escolha Por favor escolha Escolha o sabor Aperte o botão E aguarde Eu quero geleia de mirtilo Pegar o pão Pegar o pão E passar a geleia Aqui está o seu pão Até mais Por favor escolha Por favor escolha Por favor escolha Escolha o sabor Aperte o botão E aguarde Eu quero geleia de abacaxi Pegar o pão E passar a geleia Aqui está o seu pão Até mais! Meu pão Por favor escolha Por favor escolha Escolha o sabor Aperte o botão E aguarde Eu quero geleia de várias frutas Pegar o pão E passar a geleia Aqui está o seu pão Até mais! Isso não ficou muito gostoso E agora eu vou deixar o seu pão E passar a geleia de vida Isso não acontece